Oi, pimpolhos! Tudo bem com vocês? Como estão? Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. É? Por enquanto, nossas aulas continuam por aqui, tá? Mas já já a gente vai estar, ó, juntinho novamente, tá bom? Bom, o mês de agosto é um mês especial, porque na nossa aula de teatro nós estamos trazendo os clássicos da literatura infantil. É! São aquelas histórias com o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia. Todo mundo conhece, é apaixonado pela história. Mas a novidade é que quem vim contar pra vocês é um dos personagens de cada história. É! E a história dessa semana é uma história, assim, apaixonante. Eu vou dar algumas dicas e você aí pode adivinhar, tá? Vamos lá. É uma menina que ela dorme e tem um sonho muito, mas muito, muito, muito maluco. Não, não é a Bela Adormecida. Ela não sonha, não. Ela está dormindo, assim, por um bom tempo. Ela, na verdade, tem um gatinho de estimação. Olha que legal! Ai, é verdade, né? Qualquer personagem pode ter um animal de estimação. Ah, já sei! Ela também tem um cabelo loiro, uma fita azul na cabeça e um vestido azul muito bonito. Quem? Não, não é a Elsa. A Elsa não usa laço azul na cabeça, não. Não, não é Lady Go, não. Outra coisa muito interessante. Ah, ela tem um amigo que ele usa um chapéu. É! O nome dele, inclusive, é Chapeleiro Maluco. Qual é? Isso! Você adivinhou? Alice no País das Maravilhas. É uma história muito, muito, muito divertida. Porque, na verdade, a Alice, ela cai num sono profundo e... Não vou contar a história, não. Eu vou chamar um personagem pra contar a história pra vocês, tá bom? Já, já eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre essa história, tá? Presta atenção. Hoje é o desaniversário de alguém que tá aí? Não? Bom. Ah, já sei! Vocês vieram tomar um chá comigo. Você quer um chá? Um chá? Querem tomar um chá? Não? Não quer tomar chá? Ora, ora! Então, o que vocês vieram fazer aqui? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Ah, ah! Onde eu estou? Onde eu estou? Alice, onde está você? Onde eu estou? Hã? Quem são vocês? Ah, vocês são os anõezinhos da floresta. Oh, que bonitinho! Mas você não me parece um anãozinho. Parece um bebê! E você é maiorzinho, não é? Oh, são crianças! O que vocês estão fazendo aí dentro dessa caixinha? Hã? Aula de teatro do tio Carlos? Ah! Aula de teatro do tio Carlos! Ah, agora entendi o que eu estou fazendo aqui! Eu vim, na verdade, falar sobre a minha história para o tio Carlos. Ah, ainda bem que vocês me lembraram. Mas vocês não querem tomar um chá? Não? 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 Então tá bom. Bom, então posso começar a história? Posso? Bom, então vou ter que contar a história, não é? É a história da Alice no País das Maravilhas. Ai, poderia ser o meu país, não é? Que meu país é uma maravilha. É, eu entendi. Bom, então vamos lá? Era uma vez uma garotinha chamada Alice. Certo dia, ela estava brincando num jardim com a sua irmã. Até que ela viu um coelho. Sim, esse coelho aqui, vejam ele! Ah! Ele passou correndo, 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 correndo por ela. E ela seguiu o coelho, que segurava um relógio enorme. Bom, esse coelho caiu dentro de um buraco. Sim, era um lugar onde ele ia para a casa dele. Alice não pensou duas vezes. Se jogou no buraco também. É, ela era muito esperta e muito sabida. Quando ela se jogou, ela só não imaginava que ali ela ia cair. Por dias, por horas. Ah, ela foi caindo pelo buraco, caindo, 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 caindo. Ela pensou que ia chegar lá do outro lado do mundo. Tipo assim, na China, na Austrália, sei lá, né? Bom, a queda foi tão longa que ela pegou no sono. E quando ela viu, puff, ela tinha caído, na verdade, em cima de um graveto. É, dentro de uma casa. É, isso mesmo. Chegando nessa casa, ela viu que era tudo muito estranho. Tinham várias portas e todas estavam fechadas. Só uma tinha chave. Só que era uma porta minúscula, bem pequenininha. Vejam vocês. Muito pequena, não é? E ela não poderia passar por ali. Então, ela desistiu de passar pela porta. Mas, ela viu que em cima da escrivaninha, tinha uma garrafinha com a bebida. E a bebida era Beba-me. Ela bebeu. Então, ela ficou pequenininha. Só que ela tinha esquecido que ela tinha trancado a porta e colocado a chave em cima da escrivaninha. Olha, muito velha da cuca, não é? Mas aí, quando ela estava muito pequena, ela viu um bolinho no chão. É, dentro de uma casinha. Um bolinho muito gostoso. E nesse bolinho tinha escrito, coma-me. Então, ela comeu e ela cresceu. Só que ela cresceu tanto. Mais tanto. Mais tanto. Mais tanto. Mais tanto que ficou maior do que a casa. Olha aqui. Olha aqui. Parece o Tchucarros Grandão, né? Então, ela ficou maior do que a casa. O coelho ficou muito chateado. Afinal de contas, ela estava destruída a casinha dele, é? Então, ele começou a jogar pedras nela. Só que, quando ele jogava pedra, a pedra se transformava em cupcakes. Ah, que delícia. Eu adoro cupcakes com chá. Então, ela comeu o cupcake e ela ficou do tamanho normal. Então, ela saiu da sua casinha e encontrou uma lagarta. Essa lagarta, na verdade, fazia bolinhas de sabão. Ah, ela é muito, muito lelé da cuca. Então, ela perguntou à lagarta como fazia para sair dali. A lagarta não sabia responder também. Mas, disse para ela levar dois pedaços desse cogumelo que ela estava sentado. O lado direito, ela comeria um pedacinho e ela crescia. O lado esquerdo, ela comeria outro pedacinho e ela diminuía. E assim ela fez. Pegou um pedaço de cada lado e levou para com ela na viagem, não é? Bom, só que ela viu que o seu coelho, aquele coelho louco que deixou ela cair dentro do buraco, falava muito, 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 muito numa mulher, numa senhora. Então, ela foi seguindo até chegar na casa dessa senhora. Chegou lá, essa senhora estava segurando o bebê. E sabe quem era essa senhora? Uma duquesa. Olha, uma duquesa. Ela estava segurando o bebê. E na casa dela tinha um cozinheiro que era muito, mas muito chato. Ele reclamava de tudo. E ela começou a discutir com os dois até que resolveu sair de lá e levou o bebê junto. No meio do caminho, o bebê se transformou num porquinho. É! Olha que loucura! Se transformou num porquinho. E ela liberou o porquinho. Na verdade, ele estava enfeitiçado. É! Nessa história, ela também encontrou um gato sorridente. Isso! Era um gato, na verdade, que vivia sorrindo. Só que, de vez em quando, aparecia só o sorriso dele. E ela resolveu seguir pela floresta. Ai! Esse País das Maravilhas é muito louco, né? Mas eu gosto de lá. Quando ela estava caminhando, ela encontrou quem? 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 O maravilhoso, o charmoso, o mais bonito, o mais inteligente, o mais simpático e o mais maluco. Eu! Ai! Chapeleiro maluco com o meu relógio. Inclusive, onde está o meu relógio? Onde está o meu relógio? Vocês viram o meu relógio por aí? Não? Nem eu. Bom, vamos lá. Quando ela chegou, ela viu uma mesa posta para um chá. Ah! Um chá da tarde. Lá estava o chapeleiro maluco, estava um coelho também, estava todo mundo sentadinho tomando chá. Só que, na verdade, as pessoas começavam a discutir sobre assuntos que ela não entendia. Nem eu entendia, na verdade. Eu não sei nem por que eu estava discutindo aqueles assuntos, mas ela ficou muito chateada e resolveu ir embora. É! Ainda falou mal. Falou que a gente era muito leva da cuca, que a gente contava umas histórias que ninguém entendia. Bom, eu também fiquei chateado com ela e falei, vai embora daqui. Bom, no meio do caminho, ela encontrou, sabe quem? Um reino. Lá estava a rainha e o rei, que estavam jogando um jogo muito louco. É! É tipo um jogo de... Olha lá. Um flamingo batendo num tatu-bola. Ah, coitado do tatu-bola. E esse tatu-bola passava por baixo das cartas que eram seus escravos. Era um jogo muito louco. A Alice falou assim, mas por que eu tenho que jogar isso, hein? Não, não vou jogar isso não. É um jogo muito chato. E ela viu que as pessoas discutiam. É! Porque as pessoas não sabiam quem estava ganhando, quem estavam perdendo. E simplesmente, a rainha de copas, quando perdia ou ficava chateada com alguém, ela gritava, Cortem as cabeças! Que horrível, não é, crianças? Mas, na verdade, ela não cortava a cabeça de ninguém. O rei perdoava todo mundo e todo mundo ia embora. Era só pra deixar ela feliz e contente. É, esse reino era muito, mas muito, muito louco. Bom, a rainha resolveu levar a Alice para passear. É, ela perguntou, Alice, vamos conhecer o restante do reino. Bom, a Alice não tinha muito o que fazer e resolveu ir junto com a rainha de copas, né? Conhecer o restante do reino. Na verdade, a rainha apresentou para ela a tartaruga falsa. É, o que é a tartaruga falsa? É um corpo de tartaruga com cabeça de cabrito, com braços de... Ah, eu não sei, é tanta mistura. Bom, lá ela, na verdade, conheceu outros animais bem diferentes também. Como, por exemplo, esse leão com cabeça de águia. Nossa, já pensou um leão com cabeça de águia? Será que ele ia voar ou ele ia viver na floresta? Eu não sei. Bom, vamos voltar aqui à história. E ela começou a dançar com os seus amigos, dançar, 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 dançar. E até que chegou o momento que ela resolveu voltar para o reino. Bom, quando ela chegou no reino, estava tendo um julgamento, crianças. Olha só, um julgamento. Na verdade, era uma pessoa que estava sendo julgada por comer todas as tortas de morango. Alguém sendo julgada por comer todas as tortas de morango? Ah, mas é que no País das Maravilhas tudo é normal, não é? Bom, vejam vocês. A rainha de copas era quem estava acusando. As testemunhas eram eu, o cozinheiro. Ah, que legal. Aqui estava o gato. Tinha 12 animais que eram júri. E a nossa pequena Alice estava lá. Só que a Alice era muito desastrada. E ela acabou se esbarrando e derrubando todo o júri que estava lá com 12 animais. E ela começou a reclamar, 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 reclamar. Até que a rainha falou, tirem ela daqui, ela está reclamando demais. É porque a Alice não entendia o que acontecia no País das Maravilhas, não é? Bom, quando ela saiu de lá, ela simplesmente viu que ela poderia comer novamente um bolinho e se tornar grande. Bom, de repente, quando ela comeu esse bolinho e ficou maior, ela viu cartas voando, voando, voando sobre ela. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que, na verdade, ela estava deitada, dormindo, crianças. Vejam, no bosque. Foi apenas um sonho. Vejam, crianças. Na verdade, a Alice deitou, dormiu e teve um sonho. E nesse sonho eu apareci. Ah, que legal. Agora me conta, vocês já tiveram um sonho maluco assim também? É, de dormir e sonhar com alguma coisa muito diferente. Depois, acordar e estar na sua casa, bem confortável na sua cama, perto do seu papai e da sua mamãe. Já? Ah, quem sabe um dia quando você sonhar não aparece aqui no País das Maravilhas. Eu vou adorar conhecer você. É, na verdade, aqui eu vou precisar que você venha tomar um chá comigo. É, um chá bem gostoso, com muitas frutas, muitos bolinhos, muitos biscoitos. Vocês vão adorar. Agora me contem, o que vocês estão fazendo na casa de vocês? Estudando? Brincando também? Então eu tenho uma proposta a fazer. Eu quero que vocês agora imaginem uma história, uma história muito, 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 muito maluca. É! E contem para o responsável que está com vocês. Pode ser uma história, por exemplo, assim. Era uma vez uma cidade onde o sofá queria tomar toda a sala para ele. Mas a televisão, a televisão sim, era a verdadeira rainha. Ela que ia tomar conta daquele reino. Mas vejam, quem também estava disputando por tudo isso eram as cadeiras. É, a cadeira da mesa, da sala de jantar. Ou será que era da sala de estar? Bom, eu não sei se os quadros também participavam. Será? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão inventar uma história bem maluca e contar para o responsável. E depois vai contar a história verdadeira e dizer que tudo isso foi uma inspiração aqui, no seu chapeleiro maluco, aqui no País das Maravilhas. É, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. É, querem tomar um chá? Não? Hã? Nenhum chazinho? Um pouquinho de chá? Vocês não gostam de chá? Ah, gostam de chá? Eu também adoro chá. Todo tipo de chá. Chá. Ah, entendi. Vocês só tomam chá quando a mamãe e o papai dão chá para vocês. Compreendo. Bom? Então vamos lá. Alguém está fazendo desaniversário aí? Vamos lá? Vamos lá bater um parabéns? Não? Hoje não é o seu desaniversário? Ué, então o que eu vim fazer aqui? Hã? O que eu vim fazer aqui nesse lugar mesmo? Eu acabei me esquecendo. Bom, se não é o desaniversário de ninguém, vocês não vieram tomar chá comigo, o que que eu vim fazer aqui? O que será que aconteceu nesse lugar? Hã? Eu estou perdido. Alice, cadê você? Alice, onde eu estou? Alice, onde eu estou? Onde eu estou? Hã? Onde eu estou, Alice? Me ajude. Bom, eu vou sair por aí procurando Alice e o coelho. Ele deve estar com o meu relógio, tá? Em breve eu volto por mais uma história maluca. Tchau, crianças. Gente, mas o Chapeleiro é muito maluco mesmo. Vocês viram o cabelo dele? E o rosto dele, aquela maquiagem dele bem colorida. Bem legal, não é? Nossa, ele é muito Lelé da Cuca. Por isso que o nome dele é Chapeleiro Maluco, não é? Vocês gostaram da história? É muito divertido, não é? É um sonho muito, mas muito, 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 muito maluco que Alice teve. Mas faz a gente viajar pela história, não é? Qual personagem que você mais gostou? Hã? Rainha de Copas? Cortem as cabeças! Cortem as cabeças! E ela não cortava a cabeça de ninguém. Ela era Lelé também, não é? Quem que você gostava? Do coelho? O coelho com o relógio que estava atrasado para o Chapeleiro Maluco? Claro, é que ele apareceu. Essa história é muito, muito, muito divertida. Eu tenho certeza que o papai, a mamãe, a vovó, a vovó, o responsável que está com você, também adora essa história, tá bom? Bom, ficamos por aqui na nossa aula de teatro. Semana que vem a gente volta com mais um clássico, tá certo? E olha, estou aqui com saudade de cada um de vocês, tá? Até semana que vem. Beijo, tchau!